Hoje é seu dia e tanto eu como o céu estamos felizes por essa data de alegria. Quero nessa mensagem expressar o carinho e o orgulho que tenho por você. Que o seu exemplo de vida reflita em nosso dia a dia e que cada um de nós possa aprender com a sua bondade. Parabéns por mais este ano, por essa alegria de viver. Espero que a cada ano você adquira novas forças e que continue firme e vencendo sempre. Deus está do seu lado e terá sempre uma bênção para te oferecer. Obrigada por ser tão especial, por ter sempre uma palavra amiga para me dizer quando meu coração está cansado de sofrer e chorar. Que os anjos acampem sempre ao seu redor, iluminando sua vida. Parabéns e muitos anos de saúde, felicidade e fé. Você merece e eu torço para isso. Parabéns, seja feliz em todos os anos de sua vida. Parabéns, seja feliz em todos os anos de sua vida.